Estou voltando pra minha velha querença Pra reviver a terra onde nasci Faz tanto tempo que eu andava retirado Fiquei mais velho, mas de lá não esqueci Dizem que homem não chora, mas já chorei Não suportando os laçassos da saudade Maldita hora que deixei a minha terra Para viver embrantado aqui na cidade Maldita hora que deixei a minha terra Para viver embrantado aqui na cidade Compor anúncio vem de ser um apartamento E com a grana vou fazer o que me convém Quero comprar um pedacinho de chão Pra não morar de agregado de ninguém Um novo ancho de pau a pique barrado Vou construir ali pertinho da sangue Da onde eu posso avistar a vaca de leite O meu cavalo e a junta de boi de canga Da onde eu posso avistar a vaca de leite O meu cavalo e a junta de boi de canga Para tomar um chimarrão feito a capricho Lá no meu ancho quero levantar bem cedo E dar o trato pra criação do terreiro E escutar os passarinhos no arboreto Quero fazer as vidas que eu fazia Mesmo não tendo as forças que tinha antes Mas minha terra eu amo acima de tudo E nunca mais quero deixá-la distante Mas minha terra eu amo acima de tudo E nunca mais quero deixá-la distante Vou renovar as minhas puxas de gaúcho Comprar bombacha, umas boas, tem um par de esporas Papero novo e um laço de doze braças Pra pialar esta saudade a campo fora Quero deixar estes versos como lembrança Pra algum amigo que sentir a minha ausência Todo gaúcho que tem alma e coração Cedo ou mais tarde retorna a sua querência Todo gaúcho que tem alma e coração Cedo ou mais tarde retorna a sua querência Música 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 Música